E aí, galerinha, belezinha? Galera, passando aqui pra atualizar as notícias do Botafogo nesse começo de noite de terça-feira. Are you ready? É, rapaz, vocês estão preparados pra amanhã? Botafogo tá que tá, hein, rapaz? Amanhã vai ser o jogo, amanhã vai ser o jogo. Amanhã é valendo o melhor da América, né? Bom, o Botafogo divulgou agora há pouco, chegou em São Paulo, né, chegou bem e exerceu aquela programação que a gente falou na live pela manhã. Preparação no fim da tarde, finalizada a preparação, o time seguiu pra São Paulo em voo fretado, já tá na capital paulista, já tá, a delegação já tá devidamente instalada naquele hotel de luxo e a recepção é sempre daquela maneira, né? Da melhor maneira. Aí a gente tem aqui os relacionados já, não fornecidos pelo Botafogo, mas apurados pelo GE. Então os goleiros John, Gatito e Raul, beleza? Os zagueiros Bastos, Barbossa, Lucas Alter e Luiz Segovia, laterais Mateu Ponte, Cuiabano e Hugo. Olha aí, a galerinha aqui tava pedindo Marçal, né? Marçal pela manhã. Marçal nem viajou, sequer viajou. Então os laterais Mateu Ponte, na lateral direita, dois, esquerdo, Cuiabano e Hugo. Volantes, Gregor e Marlon Freitas, Alain Tietchê, Danilo Barbosa e Cauê. Meias, Thiago Almada, Savarino e Oscar Romero. E atacantes, Luiz Henrique, Igor Jesus, Tiquinho Soares e Matheus Martins. A nossa artilharia alvinegra vai dar o que falar amanhã no Allianz Parque. Galera, muitas notícias aí envolvendo o Botafogo, né? O Patrick de Paula foi emprestado pro Criciúma até o fim do ano. O Kaique, volante, que tava emprestado no Guarani, foi vendido pro futebol europeu, vendido em definitivo. O Botafogo ficou aí com 30%, não foi informado também o valor do passe, da venda. E o Botafogo continua insistindo em dois reforços. O Vitinho, o Botafogo vai fazer, antigamente a proposta, anteriormente, antigamente não, né? Antigamente falta muito. Anteriormente, a proposta do Botafogo era de empréstimo do Vitinho, junto ao Burley, da segunda divisão britânica. E agora o Botafogo quer comprar, já quer comprar, em definitivo, o passe do Vitinho, lateral direito, de 25 anos. O lateral tem interesse em voltar pro Brasil. Ele acha que aqui fica numa vitrine mais próxima da seleção brasileira. E o Botafogo insiste no Jair Cunha, do Santos, zagueiro do Santos, menino de 19 anos, mais de 1,95m, quer dizer, uma altura, um gigante, né, pra zaga. E o Botafogo insiste nesse jogador. A negociação tá sendo difícil, porque o Santos não quer ceder o jogador. O Botafogo ofereceu 12 milhões de, uns dizem, dólares, outros, euros. Enfim, mais 12 milhões, euro ou dólar, é muito dinheiro, né? E a questão é que o Botafogo quer o zagueiro e o Santos, embora esteja dificultando a situação do menino, que já tá acertada com o Botafogo em termos salariais, o staff do jogador gostou. Então isso é um ponto pro Botafogo, porque o staff, quando gosta, fica forçando, né, o clube, o clube de origem, a ceder. O Santos precisa de dinheiro, o Santos tá em crise, né, e precisa de dinheiro. Acabou de vender o Joaquim, como a gente falou na live pela manhã, vendeu pro Tigres, do México. É, e, quer dizer, tem essa dificuldade aí, né, de ceder mais um zagueiro, mas em compensação, o time precisa de dinheiro pra se reforçar. É o vice-líder da Série B, né, é o vice-líder, mas briga pela liderança, briga pelo título, né, o Santos que nunca tinha caído na história, né, do futebol, na história do próprio Santos, não tinha caído pra Série B, caiu. E briga pra voltar com força, voltar, não só voltar pro futebol brasileiro, mas voltar com força. Então temos aí, desses relacionados do Botafogo, você pode tirar o seu time titular, escalar aí, comenta, né, no nosso... Não esquece de deixar o like. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o teu like, que é muito importante pro canal ser visto nessa plataforma chamada... Plataforma chamada YouTube, que tem zilhões de canais do Botafogo, né. Acho que o Botafogo deve ser o clube que tem mais canais da mídia independente. Então é preciso a gente ressaltar também o nosso trabalho e valorizar. E valoriza como? Com o teu like, com o teu compartilhamento, com o teu comentário. Beleza? Então comenta aí. Empréstimo, compra, relacionados, o Botafogo tá pronto pro que der e vier, e a gente vai vencer mais uma. Dá-lhe fogo! Dá-lhe fogo! Dá-lhe fogo! Dá-lhe fogo! Dá-lhe fogo! Dá-lhe fogo! Obrigado.